Produção a todo vapor para esquentar durante a época de chuvas. As pamonharias de Goiânia estão mais movimentadas. Nessas vendas aumentaram 300% por conta do clima mais ameno. Por dia saem média mil pamonhas e nem sempre dão conta de atender a tantos pedidos. Por mais que a gente aumente, contratamos mais funcionários, mas infelizmente não conseguimos atender toda a demanda. Com a pandemia ainda, saem muitas entregas. 50% do movimento é delivery, mas a outra metade é do público que voltou a frequentar esses espaços. É só esfriar que vale até dose dupla para a Jéssica, que já comeu e está levando mais para casa. Nós viemos hoje, decidimos encontrar, viemos comer e vamos levar para casa também. Está levando tudo isso ainda? Tudo isso aqui para todo mundo lá de casa. Os que não puderam vir também. Se por um lado esse friozinho é bom para o gosto do Goiânia em comer mais pamonha, por outro, ajuda na economia do segmento. Aqui as vendas resultaram também no aumento do quadro de funcionários. Antigas equipes, demitidas no início da quarentena, agora foram recontratadas. Conseguimos contratar quase todos os funcionários que já havíamos demitido. Já aumentou três funcionários de garçom, que antes a gente tinha demitido todos. Contratamos mais entregadores e balconistas também, e na cozinha também. O Douglas foi um deles. Está de volta há uma semana. O garçom ficou sete meses desempregado. Mas o clima foi o incentivo que faltava para ele recuperar o trabalho. A sensação é a melhor do mundo, porque pai de família não pode ficar parado. E graças a Deus estamos aí de novo para agregar com a casa. E seguir a vida para frente, o serviço que toca. Trabalhador satisfeito e cliente aquecido. Nessa época, uma pamonha quentinha é mesmo uma boa pedida. Mas vale lembrar que é tradição do goiano. Difícil de resistir o ano inteiro. O pamonha é muito bom, né? Não tem como dar mais um clima desse, né? Tanto que é bom dar uma esquentada também, né? E ficar sem pamonha não tem jeito. Goiano do pé rachado tem que ter a pamonha.